Galera, o que vocês acham do meu cabelo? Cacheadinho Galera, eu tava pensando numa coisa, velho É... A galera tá falando que o meu cabelo tá muito feio Eu venho sofrendo muito bullying Na internet Eu posto uma foto no Instagram Em algum lugar, quem não me segue no Instagram Segue lá, carlosfreitas88 E, velho Tenho sofrido muito bullying, aí o que eu pensei? Vou... Deixei de qualquer jeito, não é galera, é porque meu cabelo Tá cacheado, ele é ondulado, né Ondulado, cacheado, é um cacheado Sei lá, com o modelo Não percebo muito disso E... mas pronto, tô deixando ele crescer E ele tá numa fase que é um pouco difícil Né, meu Tem que só esperar cair, dar caimento mais Eu tento pentear, mas, mano, ele fica Muito alto, alto aqui dos lados Assim, tá vendo? E ele ainda não dá Suficiente pra amarrar, sabe? Amarra só umas Partes assim, entendeu? E, mano, mas é isso, também não quero cabelo grande Pra tá amarrando, né? Pra tá amarrando, pra parecer curto Eu corto o cabelo, né? Eu quero cabelo grande Pra ele ficar grande Cair assim, né, cara Tal, eu quero cabelo grande, entendeu? Quero deixar ele crescer até assim Só que, mano, tá numa fase que tá muito alta É a fase capacete, né? É o que que eu pensei Vou alisar meu cabelo Hoje eu vou alisar meu cabelo, mano Eu vou alisar Eu vou alisar meu cabelo Nunca sabia Karina Papai vai alisar o cabelo O que que você acha? Vou ficar de cabelo liso agora Você quer que o papai alise o cabelo? Eita Nós acabamos de chegar do par, galera Quem assistiu o último vídeo, Karina Comprei um pãozinho pra ela Com chouriço, com queijo E ela tá lanchando O que que você acha? Vou alisar meu cabelo Tá bom Vai ficar lisinho Pra sempre? Não, não Vamos ver como é que fica Depois, se você gostar Eu faço pra sempre Porque eu tenho que fazer o teste Pra ver se eu faço pra sempre, né? Se eu faço uma progressiva, entendeu? Algo assim Hoje eu vou fazer só com uma Vamos lá Vamos mostrar pra vocês O que que eu vou fazer Vou abrir aqui Vou clarear aqui esse quarto Pronto Dá uma clareada aqui Tá vendo? E eu vou fazer hoje no cabelo Só isso aqui, galera O que que eu vou passar no meu cabelo? A Natália levou a chapinha pra Ucrânia A casa caiu Mas eu acho que tem outra chapinha aqui Deixa eu ver Não é tão boa quanto a nossa Mas tem uma aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que tem Tem uma daquelas Quando eu fazia vídeo Quando eu Dei os vídeos do lixo Uma vez que eu achei uma chapinha Deixa eu ver Tá aqui, ó Tem, tem É isso aqui, ó Troca aqui a ponta E encaixa aqui a ponta da chapinha Tá vendo? Tem que trocar aqui a ponta aqui Dá, dá pra usar Bora lá Vamos ver se vai dar, né? Certo Não é tão boa assim Mas vai dar Tá quente? É bem fraquinha mesmo, galera Mas tá quente Pela pena que é bem fraca Vai dar um pouquinho de trabalho Não lembro se eu tenho outra chapinha Vou dar uma olhada ali Galera Galera Eu achei que foi isso aqui, ó Isso aqui também Acho que é alisa também Não é chapinha não É tipo uma escova Que soltar ar quente Você vai fazendo escova no cabelo Tipo escovando ele Para alisar um pouco Aí a chapinha Tá aquecendo lá do outro lado Porque ela é muito ruizinha Realmente Não é boa Oito em um Mas não presta pra nada Tá entendendo? Eu vou tentar fazer Sabe o que? Vou tentar fazer um pouco Primeiro com isso aqui Nossa, é arra bem quente aqui, velho E vou fazendo escova no cabelo Penteando o cabelo Para tentar alisar ele ao máximo Com isso aqui Isso aqui é para fazer escova no cabelo Para alisar Aí depois nós passamos Um pouquinho mais da chapinha Sabe? Vamos lá Vamos fazer aqui rapidão Vou botar um timelapse aí Para vocês, tá bem? Galera Olha como é que tá Mais ou menos Mano Eu não consegui Fazer com aquele negócio também Não é muito bom também Não para fazer escova não Eu usei um secador E uma escovinha aqui Mas ele tá um pouco estranho Agora eu vou tentar Passar um pouco a chapinha Mas já deu uma alisada bem boa Só se liga Parece que ficou até maior Não parece o cabelo, carinho? Olha que louco que ficou, galera Loucão Agora a chapinha já tá um pouco mais quente, galera Qual foi o que foi que ela tava aqui por lá? Que? Pra ser que ela tava aqui por lá? Calma aí Deixa o papai mostrar aqui Agora parece que tá Um bocadinho Não tá tão quente Mas tá um bocadinho mais, galera Nossa, agora eu consigo ver o tamanho do meu cabelo Olha como é que tá grande, galera Fogo É o mesmo grande, hein? É o mesmo grande, hein? Carinho, né? É Já tá o cabelo do papai O que você acha? Eu acho que eu tenho que ficar liso para sempre Com o cabelo liso para sempre Você gostou? Sério? Sério Mostrar a galera? Um, dois, três e... Lixa! O que vocês acham, galera? Meus cabelos liso No olho Só não ficou muito mais liso Porque a chapinha é muito ruim, sabe? Era pra ficar com a outra chapinha Mas quando chegar a outra chapinha Eu faço melhor Mas comenta aí, galera O que vocês acham? Vocês preferem o de cabelo liso Ou de cabelo enrolado? Tá top! Não dá... Olha aí como é que ele parece até maior agora Olha isso aqui, galera Tá bonito? Tô mostrando pra galera Vê o que a galera acha Que o meu cabelo Sim, nós vamos lá pro quarto já Ela quer ficar lá no quarto Ela ficou lá um tempo Eu tava alisando o cabelo Mas o que vocês acham, galera? Tá bonito? Tô parecendo até aquele gajo Do Matrix lá O Neo, né? Como é que é o nome dele? Kiana Whips Kiana Whips, né? Tô parecendo até aí Sério, look Galera, beleza rara É difícil ver meu namorado É difícil ver um galão assim, galera Olha isso aí Galão, filho Pose de Hollywood Não, pose mesmo de modelo, velho Pose de modelo, mano Para aqui, a Natália vai assistir lá no cana, né? Ela fala Nossa, tem que voltar logo Não é pose? Foto de Instagram, galera Olha isso aí Qual mulher que não quer? Fala pra mim Para, amor Nossa senhora Olha isso aí Natália, não se preocupa, meu amor Só tenho olhos pra você Te amo Tá, princesa? Fica tranquilo Mas tô bonito, tá? Ah, pois é Fica de cabelo liso Vou até lanchar agora Comer alguma coisa Deixa eu lá desligar a chapinha, ó A Karina quer ficar lá no quarto agora A Karina quer ficar aqui Será que não é maior, né? Vamos desligar Esse chapinha é muito ruim, galera Muito ruim mesmo Isso é 8 e 1 Mas não presta pra nada Esse 8 e 1 Até atrás tá cacheado Tá cacheado atrás? Não alisou bem não, né? Pois Não deu pra alisar muito bem atrás Mas quando a mamãe chegar Ela trouxe a outra chapinha Aí eu vou alisar o cabelo Como deve ser Essa daqui não é muito boa Só Essa daqui Xande, o que você acha, Xande, hein? Nada? Vamos lá ver a Sebastião Vamos ver que a Sebastião Ela vai me conhecer Vê se ela vai me beliscar Sebastião Você lembra de mim? Dá beijo Não, tá estranho não Tá bonitão A galera falou que é venho de cabelo liso Tem comida aí? Você não comeu a banana não? Ração tem Maçã tu não comi, né? Vou trazer mais uns amendoim pra você Galera, fiquei top, hein? O que vocês acharam? Comenta aí, galera Comenta aí, na moral É assim, cortar o cabelo no voo, galera Então Só quero ouvir a opinião de vocês O que vocês acham? Vocês preferem cabelo liso Ou vocês preferem com cabelo enrolado? Entendeu? Qual que fica melhor? Comenta aí também Cortar não adianta Porque eu não vou cortar Eu quero deixar meu cabelo ficar aqui Entendeu? Então isso eu não vou cortar mesmo Mas Pronto É isso Agora tá lisa Ah, tem coisa que eu faço Mais chapu Faço Faço Progressiva Pra ficar sempre liso Aí é top Pô, jogo novo Também vou aqui Deitar aqui um bocadinho Galera, vou finalizar esse vídeo Por aqui, então Quero que vocês deixem Muita opinião Karina prefere o que? Cabelo liso, né? Vamos comer um iogurte agora Pra sempre Pra sempre Karina disse que prefere Meu cabelinho liso, galera Tá bonito agora Ó assim Mas agora já tá sumindo Porque ele não ficou muito liso Sabe? Mas pronto É isso Beijo, galera Tchauzinho Até amanhã Tchau 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 Tchau